Direito Penal Militar é uma matéria que sempre está figurando aí quando o assunto são carreiras policiais, principalmente a carreira policial militar, corpo de bombeiro militar e etc. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa matéria, o Direito Penal Militar, como ela pode ser cobrada no seu concurso. O meu nome é Marcos e eu estou aqui no canal Concurseiro Nomes juntamente com o professor Jardel para ajudar você a conquistar a sua tão sonhada aprovação. Se esse assunto e esse vídeo faz sentido para você, eu já quero te pedir que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e bora lá aprender sobre Direito Penal Militar. Pessoal, coloquei para vocês o Código Penal Militar e a gente vai falar sobre crimes militares em termos de paz e mais lá na frente sobre crimes próprios de militares. A gente vai ver como isso pode ser materializado através do estudo de questões, que é o método que a gente aplica juntamente com o professor Jardel. A nossa primeira questão, para a gente começar a tratar sobre o Direito Penal Militar, pede o seguinte, assinale a alternativa que descreve um crime militar em tempo de paz. E aí a gente já tem que fazer lá a leitura do Código Penal Militar e a gente vai encontrar lá no artigo 9 do Código Penal Militar, onde vai tratar dos crimes militares em tempo de paz. E aí a questão fala o seguinte, o furto realizado por militar em situação de atividade contra militar, em situação de atividade, ou seja, dois militares em atividade fora do serviço, em local não sujeito à administração militar. Fala que isso é um crime militar. Então estão fora de serviço, não é um local sujeito à administração militar, ou seja, não é nenhum militar, não é nenhum órgão militar que faz a administração daquele local, mas é um militar da ativa contra um militar da ativa, em atividade contra um militar de atividade. A alternativa A. A alternativa B fala que são crimes militares em tempo de paz. O poste ilegal de arma de fogo de uso restrito praticado por militar em situação de atividade, com arma pertencente à instituição militar, fora do serviço e em local não sujeito à administração militar. A C fala que são crimes militares em tempo de paz. A injúria que utiliza elementos referentes à raça praticada por militar em situação de atividade, que não está em serviço em comissão de natureza militar, ou formatura militar, ou em local não sujeito à administração militar contra civil. E a alternativa D fala que a importunação sexual praticada por militar da reserva, que não tenha sido reconvocada em local não sujeito à administração militar contra civil. Militar da reserva são os militares aposentados, né? Quando ele aposenta, a gente fala que ele passa para reserva. Pois bem, eu desmembrei isso tudo para que a gente entenda alternativa para alternativa, e aí, com base na questão, a gente entenda também a matéria. E aí eu coloquei para vocês, artigo 9º, consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2, os crimes previstos neste código, ou seja, no Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal, ou seja, os crimes lá do Código Penal, também podem ser considerados crimes militares, de acordo com a especificidade do caso, né? E aí fala, quando praticado, a linha A fala, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado, ou seja, contra militar em atividade versus militar em atividade. E aí eu trouxe aqui um peguinho para que vocês lembrem na hora da prova. Militar versus militar, não importa o lugar. Por quê? Ele pode cometer esse crime em qualquer lugar, mesmo que não esteja sujeito à administração militar. E o que é um lugar sujeito à administração militar? Os quartéis, por exemplo, as áreas militares, isso são lugares sujeitos à administração militar. Mas quando o crime é de militar contra militar, como diz aqui, não importa o lugar. Então, se for militar contra militar, vai ser crime militar apenado de acordo com o Código Penal Militar, independentemente de ser praticado dentro do quartel ou em local não sujeito à administração militar. E isso é exatamente o que diz para a gente a alternativa A, né? Veja o que a alternativa A diz para a gente. O furto realizado por militar da ativa contra militar em situação de atividade. Então, são dois militares da ativa, um cometendo crime contra o outro, fora do local de serviço ou em local não sujeito à administração militar. Mas como a gente pegou o peguinho de prova ali atrás, militar contra militar, não há lugar específico. Então, ele cometeu um crime de militar em situação de atividade contra o militar em situação de atividade. É sim, um crime militar seria a alternativa correta nessa questão. Mas por que as outras questões estão incorretas? E aí eu descrevi cada um para que a gente possa entender melhor. Alternativa B, fala o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticado por militar em situação de atividade. Então, era um militar em situação de atividade. Mas veja que não é praticado contra um outro militar em situação de atividade, né? Aquele militar foi pego ali com o porte ilegal de arma de fogo, pertencente à instituição militar fora do serviço e em local não sujeito à administração militar. Então, ele saiu, por exemplo, estava num bar, foi preso com uma arma de porte ilegal. Apesar de ser militar da ativa, esse crime não foi praticado contra um outro militar. E também, esse local não é, o bar não é sujeito à administração militar. Estava fora do serviço, não é um local sujeito à administração militar. E ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O artigo 9 fala o seguinte. E a linha B fala, por militar em situação de atividade ou assemelhado, que é o caso dele, ele está em atividade. Estar em atividade não significa estar de serviço, são coisas diferentes. O militar em atividade é aquele que exerce o cargo de policial militar, ainda não passou para reserva, ou seja, ainda não aposentou. Então, estar por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, ou contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou contra civil. Então, aqui fala que ele não estava, e eu deixei grifado para vocês, em local sujeito à administração militar. Então, se ele não estava em local sujeito à administração militar, isso não é um crime militar. Eu grifei ali na linha B que ele tem que estar em local sujeito à administração militar. Por isso que a alternativa B está ali incorreta. Isso não é um crime militar ali, em tempo de paz. A alternativa C traz para a gente que a injúria que utiliza elementos referentes à raça, praticada por militar em situação de atividade, ou seja, militar que ainda está ativo ali nos quadros da polícia militar, ou do corpo de bombeiros militar, que não está em serviço. Veja bem, ele não está em serviço. É em comissão de natureza militar, em formatura militar, ou em local não sujeito à administração militar contra o civil. Ele praticou injúria contra o civil. Um militar em atividade praticou injúria contra o civil fora de serviço e também não estava em uma área militar. E aí o artigo 9, o capítulo que a gente já leu, a linha C fala o seguinte. Por militares em serviço ou atuando em razão da função. Ou seja, ele pode estar em serviço e cometer esse crime e vai responder para o crime militar. Ou ele pode estar fora de serviço e atuando em razão da função dele que ele tem de militar e cometer esse crime de injúria. E aí também vai ser apenado como prevê o Código de Direito Penal Militar. Então, por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar contra o militar da reserva ou reformado ou civil. Então, veja bem. O militar que estiver ou a serviço ou atuando em razão da função militar e cometer esse crime, por exemplo, o crime de injúria contra o civil que cometeu, que foi o caso da linha C. Se ele estivesse em serviço ou atuando em razão da função militar, aí sim seria crime militar. Mas a alternativa C fala que ele não estava em serviço e não fala nada de ele estar atuando em razão da função. Isso é, inclusive, uma pegadinha. Mas não fala nada, essa alternativa estaria incorreta. Bom, a alternativa D. A importunação sexual praticada por militar da reserva que não tenha sido reconvocado. O que é reconvocado? O militar da reserva é aquele que aposenta. Ele foi para a reserva, ou seja, ele se aposentou. Reconvocado, ele é reconvocado a retornar ao serviço. A gente sabe que isso é possível em diversas carreiras militares. Que o militar se aposenta e retorna ao trabalho recebendo uma gratificação a mais no seu salário para poder prestar esse serviço. Mas ali fala, importunação sexual praticada por militar da reserva que não tenha sido reconvocado em local não sujeito à administração militar. Eu grifei para vocês contra o civil. Então, o militar da reserva não foi reconvocado, praticou importunação sexual contra o civil. Por que isso não é crime militar? E aí, o inciso 3 fala para a gente. O inciso 3 do artigo 9. Os crimes praticados por militares da reserva, que são militares aposentados, ou reformados, ou por civil. Então, pode ser cometido por militar da reserva, ou militar reformado, ou por civil. Contra as instituições militares considerantes como tais. Não só os compreendidos no inciso 1, que a gente já viu no inciso 2. E nos seguintes casos, depois vocês façam a leitura do restante do inciso. Então, veja bem, para que isso se torne um crime, tem que ser cometido contra as instituições militares. Então, aqui é um crime impossível. Não tem como você cometer uma importunação sexual contra uma instituição militar, uma instituição física militar. Então, aqui, talvez, no entendimento doutrinário, no entendimento judicial, poderia se tratar de um crime impossível. E por isso que essa alternativa estaria incorreta também. E a nossa alternativa nessa questão seria A, letra A. Porque, como eu disse para vocês, militar da ativa versus militar da ativa, não se exige lugar. Sempre que tiver um crime relacionado a militar da ativa ou contra militar da ativa, vai ser um crime militar. O STF, ele entende que, para que isso seja um crime militar, o militar que comete o delito, que comete o crime, ele tem que saber que a outra pessoa é militar também e está na ativa. Mas isso é um brodo doutrinário ali, que tem o STJ que pensa de uma forma, o STF pensa de outra, mas o que vocês têm que gravar para a prova de vocês, é o que está no código. Se for militar da ativa versus militar da ativa, é crime militar. Na sequência, a gente vai começar a falar sobre os crimes propriamente militares. Aí eu trouxe uma questão e a gente vai desmembrando ela, como fez na primeira questão. A questão 2 diz o seguinte, a sinal e a alternativa que indicam crime propriamente militar de acordo com a denominada teoria clássica, que é a teoria que classifica o crime propriamente militar, porque o código penal militar não vai trazer essa nomenclatura, crime propriamente militar. Então, a doutrina nessa teoria clássica, ela descreveu o que seria um crime propriamente militar. Mas a letra A fala, dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar, e aí cita nominalmente o artigo 2003 do Código Penal Militar. A gente vai ter que ver e conhecer esse artigo para saber se é um crime propriamente militar. Letra B, ingresso clandestino, artigo 302 do Código Penal Militar. Letra C, favorecimento a desertor, artigo 193 do CPM, que é o Código Penal Militar. Letra D, omissão de socorro, artigo 201 do Código Penal Militar. Letra E, ofensa às forças armadas, artigo 219 do CPM. E aí eu fiz esse desmembramento para que a gente possa entender o que é o crime propriamente militar, os crimes propriamente, propriamente, perdão, militares. E aí a teoria clássica que a questão cita, ela diz que são crimes propriamente militares daqueles que só podem ser cometidos, só podem ser praticados por militares. E por isso o nome diz propriamente militar, ou seja, ele é próprio de quem tem essa denominação de militar. Não tem como um civil praticar um crime propriamente militar. E isso impacta nas alternativas que a gente vai ver ali na frente. Então a teoria clássica do direito penal militar diz que são crimes propriamente militares, os crimes que só podem ser praticados por militares. Sabendo disso, a gente começa a analisar alternativa por alternativa, né? Alternativa A fala dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar e cita nominalmente o artigo 2.m3. Quando cita nominalmente, a gente precisa saber o que diz o artigo 2.m3 e eu coloquei para vocês. O artigo 2.m3 diz causar a perda, destruição, inutilização, encalhe, colisão ou alagamento de navio de guerra ou de navio mercante em serviço militar ou nele causar avaria, pena, reclusão de 3 a 10 anos. Veja até. O artigo 2.m3, ele fala de causar perda, destruição, inutilização, encalhe. Isso pode ser praticado por militar, com certeza, mas também pode ser praticado por aquele que não é militar, por um civil, por exemplo. Então, se esse crime pode ser cometido por militar, tanto por militar, quanto por civil, ele não é um crime propriamente militar, porque a gente já sabe que com base na teoria clássica, os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser cometidos por militares. Então, a letra A estaria descartada para a gente porque o artigo 2.m3 diz que é o causar o dano, a destruição, e isso pode ser causado por militar ou por civil. A alternativa B diz que ingresso clandestino e cita nominalmente, mais uma vez, o artigo 302 do pódio penal militar e a gente precisa conhecer o crime que o artigo 302 diz para a gente saber se é propriamente militar ou se não é propriamente militar. O artigo 302 diz para a gente penetrar em Fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou outro lugar sujeito à administração militar por onde seja defesa, ou seja, defesa é proibido, por onde seja proibido, ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela, ou de vigia, pena, detenção de seis meses a dois anos, se o fato não constitui um crime mais grave. penetrar em Fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, isso não é um crime propriamente militar. Por quê? O militar pode fazer isso? Pode, mas o civil também pode fazer isso? Por exemplo, uma pessoa pode entrar em um quartel militar com uma intenção de roubar computadores? Pode, né? Isso vai decorrer um crime mais grave, como diz ali, da pena, mas é um exemplo, né? Ele pode entrar com o intuito de cometer um crime, ele pode entrar sem o intuito de cometer crime, mas o fato de penetrar em Fortaleza o quartel de estabelecimento militar não é um crime que só o militar pode cometer. O civil também pode cometer esse crime e isso descaracteriza, de acordo com a teoria clássica, como o crime propriamente militar. Nossa alternativa B estaria incorreta. A alternativa C fala favorecimento a desertor, artigo 193 do Código Penal Militar e o artigo 193 diz dar asilo a desertor ou torná-lo, ou tomá-lo a seu serviço ou proporcioná-lo ou facilitar o transporte com o meio de ocultação sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos no capítulo pena, detenção de quatro meses a um ano. Dar asilo a desertor é um crime exclusivamente militar? Um exemplo, né? Vamos supor que tenha uma deserção e essa pessoa que fez a deserção vai para a casa da mãe. A mãe não é militar. Ele pode ir para a casa de um tio que é militar? Sim. Mas ele pode ir para a casa da mãe também que é militar. Então, esse crime, né? Dar asilo a desertor. A mãe vai responder por dar asilo a desertor de acordo com o 193? Sim. Ela é civil. Então, isso não é um crime propriamente militar, né? Se fosse um militar, também responderia pelo artigo 193. Mas não é unicamente o militar que pode cometer esse crime. Então, isso não é um crime propriamente militar. Não seria a nossa alternativa. A alternativa D fala omissão de socorro. E aí, a gente tem... A gente pensa em várias coisas. A união de socorro pode ser praticada por civil também. Não é um crime propriamente militar. Mas aí, cita normalmente o artigo 201 do Código Penal Militar que diz deixar o comandante... E aí, eu grifei para vocês a palavra comandante. O comandante da embarcação de socorrer sem justa causa navio de guerra ou mercante nacional ou estrangeiro ou aeronave em perigo ou náufragos que tenham pedido de socorro pena suspensão do exercício do posto de um a três anos ou a reforma. Veja bem, suspensão do exercício do posto. Se vai suspender do exercício do posto é, obviamente, um militar. O comandante do navio militar, né? Porque não tem como você suspender do posto alguém que está no seu próprio navio porque ele não tem um posto, né? Ele tem um posto comandante e comandante civil. Aqui, o Código Penal Militar fala dos comandantes da marinha, por exemplo, né? O comandante do navio da marinha. Então, veja bem, deixar o comandante é só ele. É personalismo do comandante esse crime. É omissão de socorro do comandante. Ele é personalismo do comandante que é um militar. Isso sim é um crime militar. Ele não pode ser praticado por nenhum civil que esteja ali dentro daquele navio. Por exemplo, não é o caso, mas se o cozinheiro, por exemplo, não fosse militar, fosse civil. Se o ajudante de conversa não fosse militar, fosse civil, porque a gente sabe que na vida marinha somente a gente vai ter militar da marinha. Mas se isso acontecesse, por exemplo, não entraria nessa omissão de socorro prevista lá no artigo 201 do Código Penal Militar. Esse crime é exclusivo do comandante da embarcação. Então, ele é exclusivo do militar que está no comando da embarcação. E por isso, ele é um crime propriamente militar e seria a nossa alternativa correta aqui à letra D. A letra E diz ofensa às forças armadas do artigo 219 do Código Penal Militar. Quando a gente vê ofensa às forças armadas, primeiro que a gente não vai ver um militar, raramente a gente vai ver um militar fazendo ofensa às forças armadas. E segundo, a gente sabe que qualquer do povo pode fazer uma ofensa às forças armadas, então já descaracterizaria isso como crime militar. Mas o artigo 219 diz, prolatar fatos que sabem ver isso, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das forças armadas ou a confiança que essas merecem do público, pena a detenção de seis meses a um ano. Então esse crime pode ser cometido por qualquer do povo, não necessariamente somente militar. Então ele não é um crime militar. A nossa alternativa correta aqui ficaria a letra D, omissão de socorro, porque é um crime exclusivo do comandante da embarcação. E aí nós temos diversos outros crimes militares, o crime de motim, por exemplo, quando você vai fazer, quando é realizado um motim dentro do quartel, ele é propriamente militar, somente um militar pode fazer um motim. desobediência hierárquica, superior, enfim, tem outras gamas de crimes penais que são, de crime penal militar, previsto no Código Penal Militar, que são crimes próprios de militares de acordo com uma teoria clássica, de acordo com o Código Penal Militar. A gente trouxe aqui uma noção do que é o crime penal militar, a gente falou sobre os crimes em tempo de paz, crimes militares em tempo de paz. É importante que você faça a leitura do artigo 9 e do Código Penal Militar como um todo. Estude um pouco mais sobre os crimes propriamente militares. Numa próxima aula a gente vai trazer sobre os crimes impróprios, que são os crimes que não são praticados exclusivamente por militares. A gente já viu alguns aqui, já estudou sobre alguns dessas alternativas, mas a gente vai trazer mais altos. Se você gostou desse vídeo, eu já quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e deixe aqui nos comentários também o que você achou dessa aula, qual seria para você que está se preparando para a carreira militar, para a carreira policial militar, para a carreira dos fogos e do bombeiro militar. Quais aulas mais desse tema, dessa carreira você quer ver aqui no canal, que a gente, na medida do possível, vai te atender. No vídeo de hoje era somente isso. Até o próximo e tchau.